As partes do governo do estado vão atingir diretamente instituições importantíssimas que cuidam de crianças e de adolescentes. Pelo menos amêndoas, seis fundações dessas poderão fechar as portas. Que coisa! Silvestre Serrano, você! Aos 16 anos, o filho mais novo desta mulher tentou roubar. Fiquei muito arrasada, sem saber como agir, o que fazer. Orientada pelo Conselho Tutelar, a mãe buscou ajuda na Fundação para Infância e Adolescência, que recuperou o garoto. A entidade atende jovens em situação de risco e tenta recolocá-los no mercado de trabalho por meio de parcerias. Mas um projeto de lei do governador Luiz Fernando Pesão quer acabar com esse serviço social com a intenção de reduzir gastos públicos. Tem muitos jovens precisando de ajuda, sim. E eu sei que se isso aqui fechar, infelizmente... Infelizmente, a gente não sabe o que vai ser. A FIA também atua na localização de desaparecidos. Acabam os serviços sociais da FIA, nós estamos entregando essas crianças nos braços do tráfico de drogas e de tudo que é mazela que tem na sociedade. A lei ainda será votada na Assembleia Legislativa. Para a oposição, o corte de secretarias criadas com interesses políticos traria mais economia aos cofres públicos. Nas eleições, as secretarias foram expandidas. Outras pastas também, você pode fazer um enxugamento devido e com isso mostrar claramente que quer reduzir custos. Além da extinção de seis fundações e uma autarquia, os cortes vão atingir a área que mais vem sofrendo com a crise financeira do Estado, a saúde. Agora, o governador anunciou que as internações estão proibidas nas unidades de pronto atendimento.